O anorador tem bem, tem adorador aqui, tem adorador aqui, se você é o anorador, abre a tua boca e não me fica o rei. Quem se vê que anda comigo, quem se vê que anda comigo, eu vou deixar você adorando, você vai cantar. Então só canta assim ó, um, dois. O Andalucía está ali na cozinha, fazendo a bonita aqui, ó, ó. E te dê uma nova chance, errou, e me acorda. Só se não quiser, será. Mas só se não quiser, vem aqui. Que coisa linda, só tem a dona do Adorando aqui nesta frente. Sua mão me encantou, carregando a minha dor, você abre uma forma de vida, passa a minha esposa, tá bem que bom, viu? Se ele for meu lugar, eu vou a nova chance, eu vou, só quem acredita nesse amor, Robert não vou deixar partir tudo o que passou, tudo o que ficou. Mas só já se causa aqui, eu vou pra você, eu vou pra você. Se prepare, hoje em 2017, eu não vou pra você, eu não vou pra você, eu vou pra você. Você é o profite do rei, você é o profite do rei. Hoje em cima, tá de trás aqui, não sei se do outro, tá de trás nesse vídeo. Aqui faz a vida, eu sou porto no mundo, todos os tempos nesse mundo, aquele que se abandonou, aquela igreja que se abandonou, e isso vai pagar, ele vai te ignorar pra pagar. Você vai receber aqui com a sua vitória Você é quem vai receber essa vitória Pensei para todos os confrontos de satanás Olha lá, toda a gente sabe E eu queria te dizer que ele está fazendo A maior da sua vida Receba, segura aí Olha aí, olha Essa é a sintonia É a sintonia E agora, agora, agora E agora Hoje eu estou sentindo a presença Hoje eu estou sentindo a presença Você pode abraçar ele Você pode abraçar ele Abraça, abraça Vem com glória da glória Vem com glória da glória Vem com glória da glória Levante a mão Vem com glória Já virou para entrecostes Já virou para entrecostes Você sabe o que é isso? É o abraço do Espírito Santo Só Deus conhece O dia que ela passou hoje Amém? Ela precisa de um abraço O Espírito Santo 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 Glória, 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 glória... Glória para toda a sua mão, porque é que desceu lá? Abre tua pós, que eu é lúcida! Que a ti, glória, da glória, que a ti, glória da glória! Que...